Fala aí, manos! No vídeo de hoje, então, cara, você vai aprender a dar a rolada, a roladinha completa, né, manos? Tem uma rolada aqui que é meio especial e tal, né, que a gente vai aprender a fazer, ó, só, te liga, uma rolada top, hein, mano? Não vai ser só esse, você vai aprender vários dribles nesse vídeo aqui, como tá melhorando sua jogabilidade nos dribles aí, e, cara, muito úteis aí alguns tipos de dribles aqui, tá ligado? Ó, uma roladinha daquele jeitão, beleza? Vem comigo no vídeo, então, que tá top! O FIFA chegando! Quem tá junto, tá junto, quem não tá junto, também tá! Fala aí, manos! Como é que vocês estão? Tão bem? Nesse vídeo tutorial novamente de FIFA Mobile, a gente vai trazer hoje dribles, né, manos? Dribbles das lendas aí, dribles dos jogadores, a gente vai falar 4D finta, qual tipo de drible é aquele lá que tu deu no início, cabeça? Dá pra aperfeiçoar os dribles? Dá, dá pra aperfeiçoar, manos, dá pra gente fazer aí, você que tá começando, a jogar FIFA Mobile, não tem muita prática ainda, os dribles são essenciais no jogo, tá, manos? Os dribles te ajudam muito no 1 contra 1, no DDA, em tudo, manos, os dribles são fundamentais, enfim, pra você melhorar a sua gameplay no FIFA Mobile, tá? Olha só, a gente tem, vamos começar do basicão aí, a gente tem aqui jogadores que tem 5 de drible, o que que é 5 de drible, cabeça? Essas estrelinhas ali, acima dos 138 milhões e abaixo da estamina, o que que é a estamina? É a resistência do jogador também, que tá aquela barrinha amarela ali, o 5-5, por exemplo, em azul, ali selecionado é a perna esquerda, que é a do Rivaldo, canhoto, e o 5 ali da direita é o 5 pé direito dele, ou seja, ele bate bem com as duas dessa lenda aí, Rivaldo, daquele jeito bonito, né, de sempre craque, ídolo da seleção brasileira, então, ele é um jogador completo aí, com 5 de drible, né, 5 de perna ruim, bom fôlego, tudo isso aí é bom você ficar ligado já nessas paradas aí, tá? Olha só, a gente também tem aqui agilidade e drible, né, nos stats deles, que ajuda muito, tá? Essa carta aí, até mais agilidade, aperfeiçoar melhor o drible também com a bola, é muito importante jogadores de ataque aí, ter bastante agilidade, bastante drible, pra você tá passando pelos zagueiros, né? Aqui também, controle de bola no impulso dele é muito importante também, pra ele ser um cara top, né, o impulso dele não tem o drible ali como fundamento, tá? O Messi, vamos ver o Messi aqui, o Messi tem 5 de drible também, tá? O Messi, o impulso dele é a agilidade, ele também não tem, né, questão de drible ali mais, ele tem 135 de drible, e cada cartinha dessas, mano, eles têm aqui, né, uma finta atribuída aqui, por exemplo, o rival da carretilha, né, que eu vou mostrar pra vocês depois mais detalhado qual a dele. A do Messi também é carretilha, né, eu prefiro, por exemplo, aqui, a do Eusébio, mano, o Eusébio tem 4 de drible, eu também sou mais um jogador 4 de drible, tá, mano? Geralmente, jogador que tem a finta atribuída a giro é 4 de drible, geralmente carretilha tem 5, tá? Já vou explicar pra vocês porquê disso aí também. Olha aí, eu sou mais do giro, que é do girinho, né, e tal, que dá o drible ali, vocês, cara, o giro, ele é o antigo, do FIFA Mobile é o antigo, né, que dava aquele giro ali e tirava o zagueiro da jogada, pra você, sei lá, mano, o DDA, ele é muito importante o giro aí, ele gira o 360 em cima do zagueiro e sai praticamente na cara do gol, o zagueiro fica ali meio que, né, fora de alcance. O Eusébio, por exemplo, ele tem dribles no impulso, ajuda bastante também, aumenta o impulso dele aqui, ó, 151 de dribles, tá verdinho, tá vendo? Mais 32, tá? Falado isso aí, galera, a gente tem aqui em fintas, né, a gente tem as fintas aqui, a roladinha aí, que nem a gente tava falando e tal, né, a roladinha tá aí, dá um play na rolada aí pra você ver, olha aí a rolada, deixa o zagueiro meio que daquele jeitão, né, só que a gente consegue dar uma melhorada nessa rolada e deixar ela mais top, tipo o Falcão do Sal, enfim, você sabe como é que é aí, dá pra dar uma apimentada nela aí, né, tem aqui, cara, como é que você faz? A minha rolada aqui, ela tá pra trás, né, mano, ó, tá ligado? Eu posso ativar ela em outra finta aí, cara, se eu quiser botar aqui, ó, eu posso ativar ela aqui no controle que eu quiser, tá ligado? Posso mudar ela aí, tá ligado? Então, se eu quiser botar, por exemplo, a rolada em outra, eu coloco, entendeu? Enfim, papo estranho, mas tá tudo certo, é nóis aí. Você pode escolher, então, a pedalada, deixar ativado, né, no 2, pode, no caso, se você selecionar pra cima a pedalada, você vai clicar pra cima, vai vir aí, então, no caso, a pedalada pra cima, tá vendo no analógico ali, ó, no controle? Você vai dar a pedaladinha, você clica pra cima no analógico, tá vendo ali, mostrando a tela? Pique finta, pra cima, ele dá a finta, entendeu? A rolada, então, é, você clica pra trás ali, ele já dá a rolada, certo? Você pode selecionar 4 dribles aí, então, pra ter no seu direcional, ó, pra frente ele tá dando a carretilha aqui, certo? E o mudança de direção, que é um dos principais dribles aí, então, tá pra baixo, certo? Que é esse aqui, que deixa o zagueiro desnorteado aí, quando você recebe uma bola, quer se desvencilhar da marcação, o mudança de direção te ajuda muito. E também no DDA, certo? A gente tem aqui, podendo trocar, tá vendo aqui, a carretilha tá selecionado, eu posso tirar a carretilha, tá ligado? Porque é uma das que eu não gosto muito, cara, confesso a vocês aí. Giro puxado de bola, que é esse aqui, ó, vamos dar uma olhadinha no giro puxado de bola. Tem tais jogadores que podem ter essa finta, cara, não é todos, entendeu? Então tá bloqueado o giro puxado de bola pra mim aí, entendeu? Eu tenho que comprar na loja, por exemplo. O toque pra cima aqui, então, que é aquele... Então, mano, eu tava tentando fazer aqui, vocês viram que deu uma falhada aí, a internet meio que caiu, mas olha só, giro puxado de bola, então, é esse aqui, mano, esse aqui é bem bacana também, eu vejo bastante gente usando, tem que ter quatro estrelas pra fazer eles, ou seja, só alguns jogadores do meu time conseguem, seja Rivaldo, Bergkamp, Messi, Eusébio, ou seja, quatro estrelas pra cima. Por que que tem essa chavinha ali, esse cadeado ali? Tá bloqueado, porque eu não comprei ainda, vou mostrar pra vocês também. O giro tá aí, que é o basicão aquele, eu não comprei, porque geralmente, né, tem jogadores que já vêm com essa finta aí, pra mim que gosto do giro aí, seria até bacana, né, tá comprando e tal, então, daqui a pouco eu vou tá comprando, confesso que eu não gastei muito aí. Tem as fintas aqui com um de estrelinha, no caso, esse aqui é bem, bem chumbrega, na real, não gosto muito desse aqui. A rolada que eu mostrei pra vocês aí, né, a pedaladinha ali, que essa pedalada nem sempre é assim, tá? É aquele mesmo que eu tava puxando ali no início do vídeo, eu vou mostrar pra vocês, tá? Mudança de direção é quatro estrelas de drible, então, os jogadores que podem ter são esses. Você pode ver que no rolado aumenta aí até pro zagueiro, né? No rolado, qualquer um consegue fazer, e um de finta, o goleiro também consegue fazer. Os outros dribles que a gente tem, esse aqui, desbloqueia, fingiu chute, é bem legal, esse drible, bastante gente usa. Então, se você não tem um jogador com quatro estrelas pra fazer uma mudança de direção, pode fazer esse aqui, que é bem útil, tá? O calcanhar aqui, né, pra calcanhar lateral, é uma finta mais top aí, né? Olha aí, da hora, estilo CR7, né, mano? Corte de calcanhar. Esse aqui é o corte do Ronaldo, vamos dizer assim, né? Que ele usava bastante, usa bastante ainda. O giro, então, né? O giro puxado de bola. E o de calcanhar aí, que é um dos dribles que às vezes ele sai meio desgovernado, né? Às vezes esse aqui sai meio estranho aí. Às vezes não é meio legal fazer esse aqui. Mas enfim, firula de carretilha, que é uma carretilha mais avançada, né? A lambreta. E esses são os dribles aí pra você usar, então, daquele jeito. Todas as fintas aqui, você pode optar as fintas com duas estrelas, fintas com três. Eu aconselho você pegar jogadores já com quatro de drible, né? Quatro estrelas, é melhor, tá? Tem a mudança de direção, tem vários dribles a mais aí, que pode te ajudar. O cinco de estrela é aquele lá, no analógico ali, que são jogadores que já vêm com a carretilha geralmente, tá? É o único drible que tem cinco estrelas aí, é o carretilha, beleza? A gente vai, então... Como eu faço pra ter mais fintas, cabeça? Você vai na loja, ó. Vai lá na loja. Eu vou comprar um desses aqui também, pra mostrar pra vocês. Você vem aqui em loja de evento, vai em fintas, e você escolhe qual daquelas ali. Primeiro observa bem, olha bem qual é que você vai comprar pra não gastar à toa, né? Esse aqui é o fingir chute aquele, então, você vem aqui, ó. Vou comprar ele, tá? E vou trocar ele lá, numa das fintas que eu não tinha, então. Vamos lá, então, de volta nas fintas. A gente vai ali em fintas. Eu vou trocar, então, a carretilha, que eu não gosto muito, certo? E vou colocar ali, ó. Vamos pegar aqui, então. Desbloqueei a fingir chute. Vou adicionar ele aqui, tá, manos? Ó, foram alterados, beleza? Então, agora, ele tá na 1 ali, certo? O carretilha aqui, cara, vamos trocar. Coloca ali pra trocar. A gente vai botar, vamos dizer aqui, cara, pra frente. Mudança de direção, pedalada. Vamos colocar outra, então, aqui, manos. A rolada. Vamos colocar a rolada ali, então. E altera, tá? Assim a gente altera, ó. Tá vendo? Agora a rolada ali. Só que, galera, eu prefiro, por exemplo, mudança de direção pra baixo. É o meu estilo, tá? Que eu gosto. A roladinha pode ser pra frente, então? É, na real pode ser. Pode ser. Vamos trocar aqui, cara, a rolada com desbloqueia a fingir chute, tá? A rolada, então, a gente troca aqui. Bota desbloqueia a fingir chute. Tá? E agora, aqui, no rolada, a gente ativa. Fechou? Agora ativa todos aí. Tá os quatro dribles ativos, então, tá? Vamos lá testar. Como é que a gente faz pra testar, cabeça? Como é que entra naquele campinho de treino? Vai aqui em testar, ó. E aí vai entrar numa aba de treino. Você pode chutar gol. Pode testar dribles. Pode ficar brincando aí, né? Se você gosta. É uma coisa legal, que não é um jogo, né? A parte é só um treino, um campinho de treino ali. Você pode ficar testando o seu time aí. E a gente vai ali, então, e testa as fintas, né? Pra baixo, então. Mudança de direção. Vai ali, ó. Tá vendo? Pra baixo. Dependendo da forma que você colocar o corpo do jogador, vai fazer a finta daquele jeito, tá? Se você clicar só, o Messi tem cinco de dribles. Só no pique, ó. Sem nada. Só no meio, no central ali, ele vai dar a finta, a quinta finta dele. Que é a estrela, tá? Ó. Roladinha e tal, né? Roladinha. Pô, cabecei aquele drible lá que tu deu antes lá. Como é que faz? Então, você faz assim, mano. Dá ali e vai pro outro lado, entendeu? Viu o direcional ali como eu fiz? Ó. Entendeu? É da hora. Esse drible aqui é da hora, mano. Deixa o cara louco, ó. Às vezes é bom brincar. Se tu bota o corpo pra cá um pouco, ó. Às vezes não sai bem. Ó. Pra cá sai sempre, ó. Quer ver? Pra baixo, ó. E daí sobe pra cima o direcional. Mas tem que fazer, tem que treinar, tá ligado? Tem que treinar bem aí. Ó. Aí sai bem, ó. É da hora esse drible aqui, mano. E aí o outro aquele que eu tava mostrando pra vocês, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é estilo drible do Romário, tá ligado? Que ele fazia, ó. Você consegue até perfeiçoar ele, ó. Se você botar pra cima, ele vai dar assim, ó. Entendeu? Agora se você botar pra cima ele um pouquinho mais, ele vai tentar tirar do goleiro, vamos dizer. E a gente tem aquele pra frente ali, que esse aqui é bem útil, tá, mano? Esse aqui é bem útil, ó. Já deixa o goleiro na saudade. O goleirinho pegou ali e tal. Vai brincando com o goleiro aí. Fica da hora, ó. Roladinha aquela. Já deixa o goleiro. Ó, o goleiro é bom. O goleiro é bom. Quem se inscreveu aí no canal foi o Kaki. Kaki tá inscrito aí. Vai, quase que ele vai. Vamos ver aqui. Ai, 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 goleiro. Esse goleiro é bom, mano. Esse goleiro é da hora, hein. Vamos ver aqui. Ah, eu sou ruim. Eu sou ruim mesmo. Mas, cara, se treinar bem aí, tem o campinho de treino. Fica da hora, mano. Tá doido, mano. Vamos fazer um golzinho nele aqui. Vamos ver. Fazer um golzinho nele aqui. Olha, opa. Eita, goleirão ficou louco, mano. Goleirão ficou louco, velho. Deu no meio, pai. Pô, da hora, mas espero que você tenha ajudado vocês com esse vídeo aí, cara, dos driblings, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Cabeça do FIFA chegando. Quem tá junto, tá junto. Quem não tá junto, também tá.